muito bem vindos ao canal engenharia ativa eu sou o engenheiro civil felipe e hoje vou trazer para vocês uma dica sensacional que é como extrair o momento inércia de qualquer geometria qualquer uma vocês podem ver a gente vai tirar de todas essas pelo autocad de maneira muito rápida se a gente vai perder nem um minuto tirando é claro depois que a gente saber como faz a gente vai tirar direto é muito rápido e simples pessoal mas antes da gente aprender os comandos e como tirar a gente tem que ir em configurações nas opções e nas preferências do usuário nessa aba clicar e conferir em qual unidade a gente está trabalhando em qual unidade nosso caso está configurado e o porquê isso porque os resultados eles vão ser dados de acordo com essa unidade configurada se a gente configurou em metros metros vai sair metros metros quadrados metros cúbicos metros a quarta que é no caso da inércia ou em milímetros ou centímetros então pessoal essa configuração que vai definir qual vai ser a unidade usada então tome cuidado com isso aqui para não se enrolar lá na frente se você pretende usar centímetros configura para centímetros milímetros para milímetros lembrando se essa unidade está em metros 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 quadrados metros cubos qualquer variável vai estar relacionada a metros jóia só vou sair porque já está configurado e vamos lá para o comando que é incrível a primeira coisa que se fazer é conferir se o elemento ele está em poliline ou seja uma linha contínua ele precisa estar em uma linha contínua e por que isso a gente precisa criar uma região que a gente só cria uma região com uma poliline ou seja linhas contínuas a gente dá o enter aqui pode escrever região ou reg seleciona confirma pronto aqui embaixo que é uma região criada pronto a gente está aqui agora a gente vai pegar o centro de gravidade como é uma peça retangular o centro de gravidade é muito fácil achar que está aqui que a gente vai fazer digitar UCS e vai jogar nossa UCS para esse centro de gravidade para que o CAD entenda que ali é o centro do desenho para as unidades que saírem já saírem no centro vocês vão entender isso mais para frente seleciona aqui você vê que você pode girar por que a primeira direção está no horto ligado para facilitar é em X e segunda em Y pronto confirmou está aqui no meio agora vem o pulo do gato que é o comando mass prop ou seja propriedade da massa clicou nela confirmou ela vai abrir essa janelinha aqui nessa janelinha vai ter todas as informações que a gente precisa vai ter as informações de área informações do perímetro isso aqui é no caso da questão de desenho bone box ou seja o desenho ele vai de menos no eixo X de menos 0,15 até 0,15 que dá 30 e Y mesma coisa aqui ó menos 0,30 até mais 0,30 aqui é coordenadas e o centroid ou seja o centro de gravidade da peça e por que que é interessante manter o CS no centro de gravidade da peça porque como essa peça retangular a gente sabe que é totalmente no centro em X e Y nas peças em L ou os perfis metálicos vocês vão entender como encontrar esse centro de gravidade e como a gente usa esse centroid aqui para fazer isso e agora o momento de inércia que é o danado que a gente está precisando a gente vai ter o momento de inércia em X e o momento de inércia em Y está aqui os dois valores além do momento de inércia ele vai dar o produto de inércia e o raio de geração que está aqui em X e em Y também que é muito necessário na hora dos cálculos principalmente a questão de compressão e aqui embaixo é o principal momento que aqui no caso ele deu 0,0054 aqui vale a pena lembrar pessoal que essas unidades estão em metros ou seja o momento de inércia é metros a quarta ou seja 0,0054 metros a quarta se você for configurar para centímetros basta multiplicar por 10 elevado a quarta joia entendeu então tá em metros a quarta aqui metros a quarta centímetros a quarta é a unidade do momento de inércia beleza simples retangular não tem nenhum segredo vamos fechar vamos agora para nossa próxima peça que é pode ser um perfil um pilar em L aqui já é um pouco mais complexo primeira coisa vamos criar a região uma reg vamos selecionar ó não criou e por que não criou porque na poiline ela não está fechada então por isso tem que tomar cuidado senão nunca vai criar você vai clicar 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 não vai na poiline edit join que é de juntar junto com o ss enter pronto a gente tem uma reg dá o enter seleciona uma região criada joia vamos para a movimentação da ocs porém nesse caso a gente não sabe o centro de gravidade da peça e como que a gente faz a gente simplesmente clica aqui vamos por x e y vamos deixar aqui em algum vértice da peça que é para facilitar na hora de a gente movimentar e vocês vão entender o porquê vamos lá em mass prop nas propriedades da massa vamos dar um enter selecionar confirmar vamos direto no centroid pessoal que a gente sabe que aqui não é o centro de gravidade e aonde que é o centro de gravidade é onde ele está dando aqui é o centroid onde que é o centroid em x ele é 0,03 e em y é menos 0,03 ou seja para baixo negativo para cima positivo direita positivo esquerda negativo então pessoal esse centroid ele vai dar as coordenadas para a gente poder encontrar o centro de gravidade vamos lá vamos marcar em x 0,03 e em y é menos 0,03 fecha vamos criar aqui uma linha para facilitar vamos lá em x.0 vamos ficar aqui aqui 0,03 clica vai estar aqui e em y vai estar menos que é para baixo 0,03 também aqui aí a gente só encontra as duas linhas está aqui o final aqui ele encontrou aqui aí é coordenada pessoal está um trinho aqui para poder ficar e pronto está aqui aí a gente move a nossa ocs para cá em x e y está ali o centro de gravidade do nosso elemento beleza? nessa dá um enter seleciona a região que está criada pronto centroid 0,0 chique momento de inércia em x 0,0293 em y 0,0293 ou seja tanto em x como em y ele tem o mesmo momento de inércia os raios de geração em x e y e as informações mais necessárias também aqui é muito bom pessoal essa informação diária para calcular o volume e perímetro para a gente poder calcular a área de pintura acabamento argamassa revestimento o que for aplicar ali no nosso pilar então é muito bom essas informações também vamos fechar agora vocês já pegaram bem aí o jeito de do messprop e do regio né então vamos para uma seção circular regio pronto criou aqui vamos pegar o centro aqui o centro deixar ele marcado aqui o cs vamos jogar direto no centro é fácil x y está ali messprop enter selecionou o círculo dá o enter e estamos ali momento de inércia em x e y centroid no zero e a área e o seu perímetro ok pessoal essa é a seção circular bacana vamos para a próxima peça agora agora que o negócio fica mais interessante ainda que são os perfis geralmente os perfis tem as tabelas de fabricante então não tem por que perder tanto tanto nesses casos porém vamos aqui pegar no centro a gente sabe que o centro de gravidade vai ser aqui então vamos agilizar o processo vamos criar a região do nosso perfil lembrando que tem que estar tudo em powerline criou ele até muda de cor ele fica branco vamos jogar o cs para o centro aqui x y está configurado já é vamos lá messprop enter interessante pessoal eu acho que no caso do perfil quando a gente já tem um monte de inércia são essas informações de área e perímetro a área para a gente calcular o volume para ter noção de peso e o perímetro no caso aqui é anticorrosivo pintura acabamento e por aí vai e os momentos de inércia aqui também joia agora um caso bem bacana aqui que são dois perfis e aí como que a gente faz mesma coisa pessoal vamos criar a região dos dois seleciona os dois e cria duas regiões criadas e vamos lá messprop selecionar um selecionar outro dá um enter olha o centroid está bem longe está bem longe o porquê que está bem longe né porque ele está dando lá do círculo tanto é que em y está zero está só em x porque é 1,6303 você vê que bacana se a gente pegar direto daqui aqui ó pegar 1,6303 vai dar bem no centro aqui também não é nenhum segredo né está no centro vamos lá o messprop selecionou os dois enter está ali bacana pessoal centroid 00 que é o centro de gravidade momento de inércia área perímetro agora outra estrutura composta né perfis metálicos compostos dois perfis um colado no outro aqui o centro aqui que seria parte de solda por isso que não está encostado mas a gente vai encontrar o centro de gravidade mas antes criar a região criamos a região selecionamos os dois confirmamos então vamos jogar o cs aqui aqui no caso também a mesma coisa pessoal vai dar aqui no centro então para ficar mais interessante vamos fazer isso aqui ó então esses dois aqui ó desse jeito joia vamos lá apesar que também vai ser quadrado não tem também nenhum erro nesse caso aqui então vai ficar bem parecido então vamos lá vamos jogar o cs aqui para o centro aqui para dar o centroid aqui vamos pegar aqui centro e centro joia o cs jogou aqui para o centro x e into cuidado na hora de configurar essa ocs pessoal porque se eu pegar aqui ó selecionar aqui selecionar primeiro para cima vai inverter o x vai estar na vertical y na horizontal então cuidado primeiro é sempre o x e segundo é sempre o y tá lembrando direita positivo para cima positivo esquerda negativo para baixo negativo então está configurado ali bacana mass prop entre seleciona as duas entidades eu entro vai entrar ali as informações área perímetro e os momentos de inércio tá aqui o danado aqui que a gente precisa pessoal o vídeo de hoje é isso espero que essa dica ajude muito vocês eu particularmente achei sensacional na quando eu descobri essa ferramenta por isso que fiz questão de fazer um vídeo só sobre isso pode ajudar muito em seções retangulares é mais simples é mais fácil mas agora quando a gente pega elementos compostos já é mais complexo se a gente tiver um pilar em L que faz um S aqui por exemplo se torna mais difícil mais complicado então isso dá produtividade para a gente não que você não precisa mais calcular na mão isso é um erro de qualquer calculista achar que o software vai fazer tudo para ele você não faz se o cara não saber se ele colocar bosta no programa o programa vai processar e vai entregar bosta processada para ele então saiba o que está fazendo vamos usar os softwares como ferramenta de produção apenas não para substituir a gente porque senão não precisava a gente estudar tanto né galera bom pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje se gostou aquele joinha se inscreve ativa as notificações pessoal senão vocês não vão aceder os vídeos que vão chegar no canal compartilhe com seus amigos deixe seu comentário seu feedback se achou e aguardo vocês no próximo vídeo um forte abraço e tchau tchau